Estourou Chegou na festa louca e não para de dançar Donando a porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bote o cornetão que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca e não para de dançar Donando a porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bote o cornetão que a novinha mexe a raba O som dos paredão Que solo é esse, hein? Grava aí, Wesley, CD, tamo junto Juninho do paredão, toca aí, sucesso, hein? Paredão dos irmãos, tamo junto Música 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 Música